O que acontece quando você junta uma cidade infestada por ratos, um prefeito pouco eficiente para lidar com problemas, um hippie com uma flauta mágica e marcate? O resultado disso é uma das escafandros mais divertidas da nossa coleção. A trama adapta o conto flautista de Hamelin, mas faz isso com um humor ácido que vai te divertir do começo ao fim da edição. Ficou curioso? Então garanta a sua com 10% de desconto e frete grátis com o cupom BACON10 em ubeditora.com.br.